Eu queria que você falasse, obviamente, sobre a partida, mas esse é o tipo de jogo que um time que tenta escapar do rebaixamento não pode perder dois pontos? Sim, na verdade que todos os partidos são importantes, não? São partidos decisivos, onde te marcam. Sim, me vou triste, me vou golpeado, porque tenhamos o partido já praticamente cerrado. Em uma jogada isolada nos empatam e o sabor é a derrota, mas não quero lamentar, não quero pensar no que pude ter sido, quero mirar para frente. Sei que ficam finais, que dependemos de nós, que definimos em casa, que temos partidos em casa, muito importante, e me quero agarrar de isso. Inevitablemente, a tristeza está, mas é hoje, é hoje e amanhã, e já depois de pensar em trabalhar, temos um clube muito grande que nos... Mentalmente, o time falou muito em relação a recuar, que o time, quando faz o segundo gol, recuou. Como que é essa conversa dentro de campo? Isso é natural? O time adversário pressiona que é natural fazer o recuo? Como que é a conversa dentro de campo para não recuar dentro de casa, ganhando de dois a um? Sim, acho que o equipe foi superior todo o tempo ao rival, não? Gêneramos situações para fazer o terceiro gol, tivemos duas ou três situações para matar o partido e, bom, o arquero de ellos também teve uma boa tarde e não pudimos matá-lo. E na última jogada, em algo que para mim também não é pouca coisa, não era córner, era saque de arco e o terceiro partido terminou, e terminou sendo córner e nos empatan nessa jogada. Então, como digo, também há muitas coisas que analisar, não? Sinto que fizemos um partido de muito boas coisas, mas quando o resultado não é o que esperabas, se vê tudo mal. Garro, assim como o torcedor, o jogador também sente uma pressão extra do time, não consegue sair da zona de rebaixamento, jogar, jogar e continuar na zona de rebaixamento? A pressão está quando jogas por não rebaixar e quando jogas para sair campeão. Em um clube assim é obrigação, não é uma pressão, eu chamo obrigação. É algo que estamos obrigados a fazer e trabalhamos dia a dia, mentalmente, físicamente. Temos, acho que eu, uma fortaleza mental que vai fazer que nós salgamos dessa situação. Hoje foi um golpe, um golpe duro, mas não por receber um golpe vamos deixar de lutar. Estamos respaldados por uma enorme torcida, uma enorme hinchada, um enorme clube e acho que não te permite agachar a cabeça. Por isso digo, tem que se manter forte e positivo e as coisas vão dar certo. Sei que hoje é um golpe duro e sou o primeiro que está triste. Hoje me vou para casa e é difícil falar. Depois, para mim, hoje foi uma derrota por como se viu o partido. Sinto que já tínhamos quase praticamente o partido ganado. E é difícil falar, mas vamos sair. Não tenho dúvida porque creio muito no grupo, no trabalho e nas coisas que estamos fazendo. O lugar, mentalmente, como se recupera de uma derrota dessa? Porque agora tem a data FIFA, um período sem jogos. Você pudesse também, como ficou o vestiário, você está falando muito golpeado, como está o vestiário também, mas principalmente, como sair mentalmente dessa situação? Como te digo, somos jogadores, somos profissionais. Estamos sempre ligados com este... Eu, desde que estou aqui, desde que cheguei ao clube, ainda não pude desfrutar de o que é a instituição de jogar e de... Não sei como... para que me entiendam, não? Digo, sempre os partidos que entramos a jogar, se jogam com, queras ou não, com essa chispa de que estamos em essa posição, Inevitávelmente, mas é isso. Em um clube assim, com semejante estrutura, com o que significa Corinthians, é uma obrigação, como eu disse recién. Nós temos a obrigação de colocar a cara de que temos que sair. É uma obrigação sair dessa zona e não tenho dúvida de que assim vai ser. Corinthians vai sair dessa zona. Garro, você acredita em azar? Hoje, por exemplo, foi falta de sorte? Ou faltou um pouco mais aí de controle emocional? Por que a torcida saiu frustrada hoje da arena, Garro? Sim, eu entendo ao torcedor. Não entendo, porque eu também estou triste, estou frustrado neste momento, não? Que se entenda, neste momento, hoje, depois de uma hora que terminou o partido, hoje, sinto enojo, sinto tristeza, porque era um partido para sair. Mas não posso ficar com o que aconteceu. Entendo ao Incha, e ao Incha dizer que confie que estamos fazendo tudo o possível. E acho que se vê reflexão no partido. Controlamos os 90 minutos. Inevitávelmente, nos últimos minutos defendemos mais atrás por a necessidade de querer levá-nos ao resultado. Nos defendemos. Mas, como eu disse, não quero ficar com o que aconteceu. Quero transmitir também coisas boas. E sinto que, da maneira que jogamos hoje, vamos ganhar muito mais do que vamos empatar ou perder. A torcida comenta que caiu um pouco o seu rendimento nas últimas partidas. O que você pode dizer sobre isso? O que você sente ali, táticamente? Houve alguma mudança? Não. Se o meu rendimento caiu, isso o analizarão vocês. Talvez, talvez, o não ter ganado, o não ter sido importante dentro do partido, faz que esse dia que o meu rendimento caiu. Mas isso é um análise de vocês. Eu tento entregar-me 100% ao clube, e aos meus companheiros, que me brindam toda a sua confiança. Então, como eu digo, quando jogo bem e quando as coisas saem, eu tento dar o melhor. Às vezes as coisas saem, às vezes não. Mas que se queden tranquilos, que estou dando tudo de coração. Obrigado. Obrigado.